Oi gente, gostaram do meu visual? Bem-vindos ao meu canal do YouTube Receitas por Maria Pichara Hoje eu vou gravar o bolo de coco Molhadinho Aquele bolo da Maria do Pedaço É a novela da Rede Globo Então vamos começar pela massa Vamos lá Aqui eu vou colocar os ovos Vou bater Até que fique uma gemada Então gente, aqui ó Olha gente, já virou uma gemada Agora eu coloco aqui o açúcar E vai Agora aqui eu vou colocando a farinha peneirada Vou alternando com o leite quente e o óleo Aqui eu coloco o óleo E o leite quente Agora eu coloco o sal Agora eu coloco o sal Agora eu tenho aqui gente O coco Que eu vou colocar a metade do coco Aqui a metade que eu vou colocar na massa E a metade eu vou colocar no recheio, tá? Então aqui vai a metade Você que torrou, né? Eu que torrei É coco fresco ralado Coco fresco ralado Que a gente pega e vai torrando no fogo baixo Até ele ficar moreninho assim, tá? E aí por último eu vou colocar o pó royal, tá? Vou bater aqui mais um pouquinho Gente, agora uma colher de sopa que eu vou colocar de pó royal, tá? Uma colherzinha de sopa Vou bater mais um pouquinho só pra misturar Massa pronta Foi uma untada Que eu coloquei papel manteiga E coloquei farinha pra untar Coloquei papel manteiga Coloquei manteiga Por cima eu dei mais uma untada do papel aqui E depois enfarinhei, ok? Então aqui vamos colocar aqui a massa Massa bonita, né gente? Olha pra você ver que massa bonita E é muito fácil de fazer esse bolo Pode fazer pro aniversário Pra qualquer ocasião Levar pro forno E vou mostrar pra vocês aqui Como que eu vou fazer o meu recheio Aqui eu vou colocar o restante do pó calado Na verdade aqui É esse Como eu falei com vocês E eu que torrei, tá? Esse coco Aqui eu tenho o leite A maisena Uma gema E aqui uma caixa de leite Moça Vamos misturando tudo Eu vou levar ao forno E mostro pra vocês a consistência, tá? Bom, essa consistência, gente É o ideal, tá? Porque se for deixar engrossar muito Ele fica duro quando ele esfria, né? Então esse jeito que ficou aqui Já tá no ponto, ok? Então eu vou desligar o fogo E agora, gente Vou esperar Aqui enquanto vai esfriando O bolo vai assando E depois eu volto Pra poder partir o bolo Pra rechear e terminar por cima, ok? Meu bolo ficou 45 minutos no forno, tá? Então agora vamos rechear ele Então aqui Vamos cortar Nossa, tá bem fofo, gente Fofo até demais Agora aqui É o leite Que eu vou colocar Mas vocês podem também Colocar leite Leite de coco também, tá? Fica a critério Fica a critério De cada um de vocês Agora aqui Vamos colocando o recheio Olha que cheiro bom, gente Isso aqui Vou reservar um pouco Pra colocar na parte de cima Aqui eu vou Mais um pouco Essa parte E vamos colocar aqui Dá mais uma molhadinha Pode fazer até Pro aniversário, gente De aniversário Às vezes a pessoa Não encomenda um bolo A pessoa corre lá Na cozinha e faz, né? Fica muito gostoso Não fica com a aparência Assim De bolo De aniversário Mas é um Um bolo Que fica muito gostoso Esse bolo da Maria da Paz Ele é bem famoso Eu não assisto a essa novela, não Mas Pelo menos o bolo Tá fazendo muito sucesso Olha que belezura, gente Vocês não fazem ideia Do tanto que tá Cheiroso isso aqui Gente, gente Aqui Ó Delícia Vou cortar um pedaço Grande Pra Pra poder ver Ele por dentro Muito fofinho, gente Olha Muito fofinho, gente É o recheio Maravilhoso Cheiroso E gostoso Espero que vocês tenham gostado Dá um joinha Pra ajudar o canal Ativa o sininho Pra receber as receitas De toda semana Vocês recebem toda semana Uma receita nova, tá? E se inscreva no meu canal Pra ajudar o nosso canal A crescer, ok? Então, muito obrigada A todos Por ter assistido O vídeo de hoje E Até a próxima Beijo Tchau